Boa tarde, não sei o que vocês vão ver. Arrozinho, gente, com feijão. Um pedacinho do frango eu deixei aqui. Oi! 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 Oi, gente! Tô com dor de cabeça. Oi, gente! Eu vou tomar. Desculpa, viu, gente? A jabazinha aqui, ó Não comei não, a cabeça tá doida Beijo no coração de vocês, tá? Boa tarde A Elidiane falou que vai fazer um bolo pra ele Eu acho que eu nem vou, falei pra ela que não É certeza aí, não Deus abençoe Boa tarde Bom dia, gente, bom dia, boa tarde Tô indo aqui lá em Elisiane E ó os cachorrinhos Sempre eles ficam na estrada, ó Aí Não é aniversário não, né, gente? Um bolinho, né, pra Emily não passar em branco Aí a avó comprou o bolo, né? E aí a Elisiane chamou pra mim Eu tava nem afim, que eu não gosto De andar muito não, ainda mais nesses horários Aí eu disse, ó, eu não vou não Mas depois eu digo, ó, eu vou lá devagarzinho Ver Em mim comer o bolinho dela Ou menos ver em mim comer, né? Porque eu não sou chegada a bolo não Coisa doce Ó, gente, os cachorrinhos aqui onde ficam, ó Né, Nico? Ó o outro lá, ó, tá vendo? Lá é um Aqui é outro Ó lá, ó Ele vindo aí, né, Tojinho? Olha, gente E aqui tem, ó Mais dois aí na frente Ó lá, ó Ó Mais um E o gatinho, né, Xane? Ó, gente, Xaninho, ó Ó Olha que gatinho bonitinho E aí eu tô chegando, né, gente? Vou ali ver Comer o pedaço do bolo de Emre Olha Os cachorrinhos Aí eu vou aqui, né? Não gravei lá de casa saindo, não Porque Hoje eu fui gravar, meio-dia, gente Aí eu tô sempre com a dor de cabeça Injoativa Sempre doendo, minha cabeça Aí eu tô Bota a comida assim Cabeça começa a doer Eu tô largando até as comidas Tô botando mais pouco E não tô conseguindo comer tudo Aqui, minha negócio Tô indo pra Lizinha Tô com a fome Quando eu chegar, eu como É porque Não comi direito Medi a cabeça Começou logo aqui as pontadas Eu larguei Aí eu vou gravar esse videozinho Mildinho Só pra poder Só tá junto com outro Com o de meio-dia Eu vou tá junto mesmo Tudo junto Aqui vende material que a instituição Estão vendendo agora Ah Ih, gente Eu não tô nem conversando, né Quietinho aqui É porque eu tô assim Eu tô meia Olha, um rapaz de moto lá Vem tirando É porque eu tô meia Sem coragem Seis dias Eu não vou mentir Tô escalqueada Escalqueada Mas é assim mesmo Né, gente Tô chegando aqui Na casa de Elisiane E eu, gente Cheguei aqui Não vou nem gravar mais nada Aqui a casa do vizinho Que vendeu a casa pra ela A casa de seu rege E aqui a casa de Elisiane Ui, gente Ui, gente Tchau Tchau